O jogo de hoje não vale pontos, mas nós só podemos esperar bom futebol. Eu sou Thiago Leifert e vou acompanhar tudo com o meu amigo Caio Ribeiro. Eu sou Thiago Leifert. Eu sou Thiago Leifert. E vamos lá, está na hora, bola rolando. Tenta proteger a bola com o corpo. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. A marcação não chega, ele vai avançando. Desarme feito. Lance perigoso, bateu direto, tentou arriscar, acertou o zagueiro. A bola de hoje. A bola de hoje. A bola de hoje. A bola de hoje. Boa noite. Alemão, olha a bola na área. Bola pela linha lateral, ele salvou a pátria ali atrás. Bola pela linha lateral, ele salvou a pátria ali atrás. Capricho, belo corte no meio do caminho. Recebeu e já passou de volta. Bola dominada na ponta. Um companheiro está dando opção pelo lado direito. Ganhou de medida. Vamos lá. Vamos lá. Tentou jogar na área. A defesa não deixou. Vale tudo na disputa da bola. Corte feito. Vai levando a bola. O lance é perigoso. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. Zero a zero. Eu acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo. Caio, Ribeiro, o que você espera deste segundo tempo? Para falar a verdade, que o jogo melhore, Tiagão. Não dá para ser pior do que foi o primeiro tempo. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. Que chance de gol. Deveria ter olhado antes de cruzar, né? Aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. Vai conduzindo a bola para o ataque. Desarme feito. Alemão. Desarme feito. Cruzamento feito. Que perigo. Olha a chance. Pegou o goleiro. Está em jogo. Jogo parado e impedimento marcado. O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim. Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido. Os dois treinadores mudam suas equipes ao mesmo tempo. O técnico mexe no time para buscar a vitória. Você se der forwards. O que se derrouve o goleiro? A vitória que vai acontecer. Você se derrouve o goleiro? Mas foi um impedimento que vai ser mais equipes ao mesmo tempo. Vamos lá. Passe muito ruim, a bola se perdeu em arremesso lateral. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. A arrancada é boa e é perigosa. Boa defesa, sem rebote. A marcação chegou. Pegou só na bola. Olha que boa chance. Bateu direto. O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. E ele vai levando a bola para o ataque. Bota o poste. Saiu o goleiro. O goleiro não teve trabalho nenhum, porque a finalização foi horrível. Pelo jeito o time está sentindo a pressão. Cabezeiro no gol. Defesa segura do goleiro. Chegou firme a defesa. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Os 90 minutos terminam com o placar empatado.